Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, plateia que é que o presidente nos assiste, boa tarde. Eu tenho dois assuntos para comentar aqui hoje. Vou comentar um assunto que ele, em tese, foge um pouco aqui do Estado do Paraná, mas que pode nos afetar e que nos preocupa muito, que é uma situação que está acontecendo lá em Manaus, nos presídios de Manaus, onde foram encontrados mortos, no interior de três presídios, 55 presidiários. Alguém pode comentar, mas são presos, têm que morrer mesmo. Será? O Estado é responsável por isso, o Estado tem que cuidar dos presos encarcerados, dando a devida atenção e o devido resguardo a esses presos. 55 presos foram assassinados no Estado do Amazonas neste fim de ano. foram assassinados por escovas de dentes, que foram preparados como estoque, foram assassinados pelo matalhão, que é aquele golpe dado por um indivíduo no outro, que o sufoca. E isso nos preocupa, sim, senhores e senhoras, por quê? Porque a mesma situação que passa por lá nós temos aqui no Estado do Paraná. E nós, no Estado do Paraná, temos ainda a situação de presos em delegacias de polícia, que são em torno de 10 mil presos. E que vimos batendo rotineiramente aqui neste Parlamento, encaminhando requerimentos e pedindo as suas retiradas das cadeias. Os nossos colegas parlamentares da área de segurança, da linha de segurança, o Coronel Lee, Soldado Fruito, o delegado Jacob Voz, o delegado Fernando e demais integrantes, demais deputados, todos aqui têm acompanhado a nossa lida aqui, principalmente pela Comissão de Segurança Pública deste Parlamento, onde, na presidência do Coronel Lee, vimos fazendo muitas coisas, reivindicando e encaminhando requerimentos, solicitando várias situações importantes, tanto na área, na frente da Polícia Militar, tanto quanto da Polícia Civil e da Polícia Científica. Reivindicando estruturas, concursos, melhoria, compra de viaturas, abertura de delegacias, uma série de situações. E isso reflete no número de presos. Quando a polícia trabalha, as carceragens vão inchando e vão enchendo. Então, eu falo aqui dessa situação lá do Amazonas, porque ela é preocupante. E ela pode chegar aqui no estado do Paraná. Lá nós temos duas facções muito grandes, que é uma facção chefiada pelo José Roberto Barbosa, José Roberto da Compensa, e o João Pinto Carioca, que é o João Branco, que vem dominando essa situação lá. Esse era apenas um comentário para conhecimento e para demonstrar a nossa preocupação que isso possa, de repente, acontecer aqui nos presídios do estado do Paraná. Mas eu quero falar hoje, senhores deputados e senhoras deputadas, um outro assunto muito importante e relevante que aconteceu hoje aqui no estado do Paraná. A polícia civil, através da sua divisão de crimes contra a corrupção, fez uma operação muito grande contra uma empresa que prestava serviços ao estado do Paraná na manutenção de viaturas. Viaturas da segurança pública, polícia civil, polícia militar, mas que não era. Deputado, Vossa Excelência tem um minuto para concluir. Posso usar o horário do partido? Pois não. Que muitos deputados, além dos deputados da segurança pública, que aqui subiram e falaram e colocaram essa situação, eu fui, na verdade, eu estava aqui um pouco antes e fui o primeiro a comentar sobre esse fato, que é a empresa JMK, que presta serviços ao estado do Paraná na manutenção de viaturas, no conserto, reparo, de viaturas da polícia civil, polícia militar, de várias linhas do estado. E essa situação foi culminando com uma série de problemas que foram elencados e que as reclamações chegaram a vários parlamentares, a vários deputados, a vários vereadores, a vários prefeitos dos municípios do estado do Paraná. E que isso foi se avolumando. E as reclamações a que chegaram. E eu estive, em determinada oportunidade, no Tribunal de Contas, juntamente com a Associação dos Delegados de Polícia, levando lá algumas situações referentes a este fato. Como a posse do governo atual, passaram a serem, passou a ser investigados estes fatos, até porque foram se avolumando sobremaneira. E hoje culminou com esta operação. A parte, deputado. Ok, já faço. Esta grande operação, com mandados de buscas, mandados de prisões, e a apreensão de veículos, foram mais de 12 veículos que foram apreendidos. Infelizmente, chegou neste ponto. Mas hoje a Polícia Civil deu uma resposta a esta situação. Pode prosseguir, delegado Fernando. Boa tarde a todos. Eu gostaria apenas de consignar aqui meus sinceros parabéns à Polícia Civil do Paraná pelo excelente trabalho hoje realizado. Isso vem de encontro ao anseio do cidadão que busca combater a corrupção. Então, a Polícia Civil está de parabéns. Parabéns a todos os delegados de polícia que trabalharam nessa investigação, aos investigadores, aos escrivães de polícia, a toda a equipe da DCCO pelo trabalho. vários deputados aqui já em muitas oportunidades já disseram que essa JTMK era uma falcatrua, inclusive o deputado Jacob Voss disse que eles cometiam crimes de estelionato e é muito mais que isso, não é, Jacob Voss? É muito mais que estelionato, é falsificação de documentos, desvio de dinheiro público. Então, eu acho que a Polícia Civil deu o recado e nós, deputados, devemos fiscalizar agora através da nossa CPI que foi instaurada, fazer, né, do Soldado Fluitt, fazer a nossa parte, investigar minuciosamente esse contrato de prestação de serviço fraudulento que a JTMK presta principalmente para as forças de segurança. Então, mais uma vez, meus sinceros parabéns à Polícia Civil pelo trabalho. E esperamos que o governo do Estado agora, com base nessas informações, cancele ou suspenda imediatamente esse contrato porque já está nítido que isso é prejudicial ao Estado do Paraná. Muito obrigado, deputado. Uma parte também, deputado. Ok, já passo. Obrigado, delegado Fernando, é importante essa colocação e é importante o agradecimento extensivo a toda a equipe, efetivamente, que trabalhou nessa situação. E também o senhor coloca de uma maneira bem clara que o Estado se preocupe com os novos contratados ou com a nova forma que vai fazer para esse trabalho. Vai ter um papel importante, eu sou dado fruto com a sua comissão também quando vai discutir essa situação. Pode prosseguir, deputado Jacoboz. Parabenizar você, deputado Recalcate, que na legislatura anterior, já tratava desse tema aqui, da questão da JMK. E nessa legislatura, inúmeros deputados falaram aqui, não só os deputados ligados à segurança pública. Porque, na verdade, a falcatrua, como disse o delegado Fernando, era tão clara, tão notória, que não tinha muito o que falar. esses estelionatários, golpistas, criminosos, quadrilheiros, como eu cansei de falar aqui, eles faziam a coisa tão na cara de pau, que por telefone fixo mesmo, nem por WhatsApp, Recalcate, eles entravam em contato com as oficinas que tinham de fazer a manutenção da frota, e tem um proprietário de uma oficina que me procurou, que agora eu vou ofertar o nome dele para ser ouvido no inquérito, ele disse que ficava em 120 reais para consertar lá o problema de uma viatura. E os caras de pau aqui, os criminosos, ligaram para ele e falaram, não, mas esse valor é muito pouco, temos de aumentar e pelo menos mais 30%. E o dono da oficina me procurou e se colocou à disposição para dar o depoimento dele. Então, é um bando que tem permanecimento na cadeia por muito tempo. Agora, isso, Recalcate, não era para estar acontecendo, já era para esse povo estar na cadeia no governo Richa, se assim ele quisesse. Porque eu me lembro que há quatro anos atrás, os delegados de polícia já faziam denúncia desse superfatoramento, desse praticamente roubo que ocorria e todo mundo vendo. Então, isso já era para esse povo estar na cadeia há muito tempo. Agora, parabenizar a atual gestão da Polícia Civil que determinou a investigação, a divisão de anticorrupção, delegado Alan Flore, delegado Hockenbach, por essa ação policial hoje. E tem mais gente ainda para ir para a cadeia, viu, Recalcate? Só está começando. aliás, vai precisar de umas 50 vagas mais ou menos. Porque a hora que esse povo começar a abrir o bico, tem muito político aí também que vai para a cadeia. Essa que é a grande realidade. Obrigado pela parte. Ok, vamos conversar com o delegado Caricate para arrumar mais vaga no presídio lá. Mas nós estamos atentos aqui com a nossa Comissão de Segurança, precedida pelo nosso amigo e deputado Coronel Lee, a essa situação. E vamos acompanhar com certeza com nossos deputados para e passo a nova forma como vai ser administrada a manutenção e o concherto e reparo de viaturas não só da Segurança Pública mas do Estado do Paraná. É nosso dever e é nossa obrigação acompanhar isso. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado. Aliás, só um tempinho. Queria só pedir às pessoas presentes hoje que uma discussão importante aqui que é um projeto que vai ser votado mais tarde que mantenha uma calma que é importante para discutirmos o referido projeto. Muito obrigado. 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 e aí Legenda por Sônia Ruberti